Eu lembro que eu tava indo pro estúdio, uns três dias depois, né? Eu lembro que eu tava indo, tipo, comecei a ver as mensagens, e uma mensagem que me tocou muito mesmo foi de um moleque que ele falou que, puta, Gustavo, obrigado por ter postado tudo, meu pai descobriu que tá com câncer de novo, e eu tenho medo de perder meu pai. Eu tenho medo de perder meu pai, e eu até me afastei dele com medo de ver ele morrendo, e eu tava perdendo ele, então vê que você curte tudo, obrigado, puta, puta, tal, tal. Só eu vi aquilo, eu falei, cara, meu, olha quanta gente, eu começo a chorar de novo, quanta gente eu consigo ajudar e tal. Eu olhei pro lado, cara, eu vi Jesus Cristo do meu lado, limpo, sem a coroa, sem sangue nem nada, eu senti, tipo, assim, pra mim, eu nem olhei pra ele, eu, tipo, olhei pra cá, pra perna, e aí eu vi, eu vi ele aqui, vi, imaginei, sei lá o que foi, mas ele tava ali, e ele limpo, tipo, feliz, tipo assim, Gustavo, você tá entendendo a sua missão? Eu lembro que eu, tipo, coloquei a mão na perna, sabe eu gostar de gente colocar uma perna na sua mina? Coloquei a perna na mão de Jesus, falei, mano, tô fazendo um Uber pra gente...